De que seu direito de governar era divino, todos deveriam reverenciá-lo, até mesmo o grande rei élfico, Tranduil. Nossa, que jovem! Mas os anos de paz e abundância não duraram. Se eu puder, eu nunca vou ver trailer. Meu querido Fuller. Não gosto. É sério. Eu acho que nunca falei isso para vocês, mas essa é a realidade. Uma vez você me perguntou se eu havia lhe contado tudo sobre minhas aventuras. E embora eu possa lhe dizer sinceramente que contei a verdade, talvez eu não a tenha contado por completo. Estou velho agora, Frodo. Não sou o mesmo hobbit que já fui um dia. Eu acho que é hora de você saber o que realmente aconteceu. Começou há muito tempo. Em uma terra muito distante, Alessio. Adoro filme assim, recifrado. O tipo de lugar que você não encontra. Eu entendo. Havia cidade de Valle. Seus mercados tinham grande reputação. Repletos das melhores iguarias na região. Pacífica e próspera. Pois essa cidade ficava em frente às portas do maior reino da Terra Média. Erebor Fortaleza de Thor Fortaleza de Thor Nossa, né, tão bonito Só... Construída no interior da própria montanha A beleza dessa cidade fortaleza Era lendária Sua riqueza estava na terra Em gemas preciosas Extraídas da rocha E em grandes veios de ouro Correndo como rios pelas pedras A habilidade dos anões era inigualável Criavam objetos de grande beleza Feitos de diamantes, beralda, rubi e safi Meu amigo Chegaram a cavar bem fundo Descendo até a escuridão E foi lá que eles encontraram O coração da montanha A pedra Arken Trora chamou de a joia do rei Ele interpretou como um sinal Um sinal de que seu direito de governar era divino Todos deveriam reverenciá-lo Até mesmo o grande rei élfico Tranduio Mas os anos de paz e abundância não duraram Lentamente os dias se tornaram desagradáveis E os mais próximos ao rei se preocupavam O amor de Drog por outro se tornou intenso demais Meu Deus Uma doença começou a crescer dentro do tempo Era uma doença da mente E onde uma doença surge Coisas ruins acontecem Primeiro o que ouviram Foi um barulho como o de um furacão Vindo do Michael Epiduo 100 bits Amo o hobbit Senhor dos aneis E tudo que o Tolkien fez Cara, até agora tá sendo interessante Juro pra vocês Até agora que eu tô gostando Tá bem interessante Ah, bretos bits Espero que eu goste Tudo assim quanto vocês Porque eu sei que vocês estavam muito animados Pra esse filme E eu quero saber o que é O norte Os pinheiros das montanhas Ranjeram e se quebraram Com o vento quente e seco Vale Toque o alato Chamem os guardas Chamem agora O que é? Dragão Dragão Era um dragão de fogo do norte Meu Deus Smauk Havia chegado Muita crueldade gratuita foi perquetrada nesse dia Pois essa cidade de homens Não era nada para Smauk Seus olhos estavam fixos em outro prêmio Os dragões almejam o lucro Um desejo sombrio Não, explica que os dragões materiais É ouro Caralho Caralho Eremor Foi perdida Pois um dragão guarda seu tesouro Enquanto viver Caramba Salve suas vidas É Ajudem nós Tranduil Tranduil não arriscaria a vida de seu povo contra a fúria de um dragão Nenhuma ajuda veio dos elfos naquele dia E em nenhum dia desde então Destituídos de sua terra natal Os anões de Erebor Vaguearam pelas terras selvagens Um povo poderoso Agora derrotado O jovem príncipe Adão Aceitou empregos onde ofereceram Trabalhando em vilarejos de homens Mas ele sempre se lembrava Da fumaça da montanha cobrindo a lua As árvores tochas em faixos de luz Pois ele tinha visto o fogo do dragão no céu E uma cidade virando cinza Ele nunca perdoou E nunca esqueceu Foi aí, meu querido Frodo Que eu entrei Pois um pouco pelo acaso E pelo desejo de um mago O destino decidiu Que eu deveria fazer parte deste conto Começou Bom, começou como você deve imaginar Numa toca no chão Vivia um Hobbit Ai, que bonitinho Gente, eu vou cortar esse clima aqui Porque eu vou lá pegar Aquele pão duro pra comer Com requeijão Mas eu vou acorralhar Então, eu vou cortar esse clima aqui